Bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa ganhar a nossa criação. Deus abençoará a cidade de Manu, não pelo nosso agradecimento, mas com quem é bom e ação que se recorda do meu parceiro. Aqueles que podem ficar atrás do rio, nós agradecemos. Aos senhores pastores, nós fazemos um pedido especial, o pessoal do time de guerra se encontra com o bíblio para ser distribuído no Congresso. Senhores pastores, aqueles que se encontram sobre o bíblio, o que mais que não podem crescer na distribuição das vidas e sejam encaminhados ao pobreiro para auxiliar o pessoal do time de guerra, por favor. Enviem os seus perfis, os diálogos, os seus obreiros aí, para que sejam auxiliados ao pessoal do time de guerra, para a distribuição das vidas. Amém. 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 a palavra do louvor e partiremos e todos sofreram esse passado que se encontram aqui porque era uma oportunidade de adorar o Senhor chegando em frente a praça da Bíblia do outro lado, do colher braço do colher faremos uma parada e cederemos a mão sobre a praça da Bíblia e abençoaremos aquele lugar amém? ainda não vem na oração mais ou menos abençoarem aquele terreno em nome de Jesus de Nataleta vamos falar agora junto com o pastor João todos aqueles que creem no Senhor Jesus volta a sua fronte e vamos orar em nome de Jesus ele pegou essa marcha na mão do Senhor para que o condutor desse ministério a uma verdade do condutor o formato dessa obra seja o Espírito Santo, amém? amém o reino do Senhor 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 nosso Deus a nossa Pai nós entramos na tua santíssima presença em nome de Jesus o reino dos reis Senhor dos senhores que está sentado à boca direita com todo o poder do céu e da terra Jesus o nome por excelência o nome está igual o nome que está acima de todos os nomes Papai nós lhe agradecemos por esse maravilhoso evento Senhor quando os cristãos de Danute cristãos que seguem a Bíblia e a Palavra demonstram a unidade em Jesus pedindo que as antigas pensam sobre essa marca que ela vai ser reconhecida na tua presença e que possa demonstrar uma verdadeira união dos cristãos do salmo 133 ó como um bom e agradável viver no dia dos irmãos ó Senhor embora reconhecerem várias poderes de nome na sua maria mas em Cristo Jesus aqueles que estão verdadeiramente renascidos pertencem a igreja aleluia pedimos o abençoar ricamente Pai esta palavra e todos que se fazem prestem para mim que seja tudo feito para honra e para glória do teu nome eu te agradeço Pai que me aposta em nome de Jesus amém amém pessoal Jesus me desce a sala de palmas vamos a leitura da palavra amém todos os seus alicerces nas profuneiras do hotel quem tem o direito de subir a mão do Senhor quem pode ficar no seu santo tempo somente aquele que é correto e tem mãos limpas e não vença dolosamente e não adora ídolos nem faz comércio ao caos o Senhor Deus abençoará e se não morar e declarará inocente todo o cabelo são assim as pessoas que adoram o Senhor e prestam o culto ao Deus que já corta abram bem os portões abram os portões antigos para entrar no rei da glória quem é esse rei da glória é Deus o Senhor o Todo-Poderoso o Senhor poderoso na batalha abram bem os portões abram os portões antigos e declarar o rei da glória quem é esse rei da glória o Deus o Todo-Poderoso este é o rei da glória amém há dois mil anos atrás o nosso Senhor Jesus Cristo depois de cumprir a palavra do Todo-Poderoso foi assunto ao céu e ali o grande rei o grande eu sou preparar uma festa para o teu filho e ali quando ele entrava nos portões celestiais cumpria-se então aquilo que dizia o salve de número 24 prefigurando o Messias assim também o Espírito Santo tem nesta manhã o papel de fazer de seus corações mortais eternos cabe a você ter a necessidade de reconhecimento de que é um pecador e de que carece da misericórdia de Deus agora sim abre os portais de seu coração para que entre o rei da glória entrando o rei da glória você terá paz será alegria você será salvo em Cristo e quando Deus lhe chamar na terra tenha certeza que aquele mesmo portão que foi aberto para entrar o rei da glória você entrará em nome de Jesus amém? então agora nós vamos ouvir o louvor com essa banda gloriosa se encontre conosco aqui em cima vamos ouvir agora a João Vitor ele que vai estar adorando o Senhor ele que é o talento mirim e quanto isso você tem você tem a oportunidade de estar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém? aleluia glória a Deus eu creio que o Senhor não se faz presente neste lugar aleluia eu quero experimentar todo o povo de Deus que está neste lugar que nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome de nós e que por todo por todo este dia meu Senhor eu fui esperto meu Senhor espera com corações quebrantados neste dia então através dessa reação você pode você pode adorar o Senhor aleluia meu Senhor E se eu não te acordar, eu vou dar uma salva A noite chegou e eu estou a tomar O medo chegou e eu estou a chorar Sua parada diz que o choro pode uma noite curar Que beba amanhã uma alegria virá Mas, Senhor, a noite é loucada e devor a passar E os meus inimigos deixam a honrar de mim O leitório do céu, o leitório do céu, o leitório do céu O leitório do céu, o leitório do céu, o leitório do céu Então ouço a tua voz e nós a minha chamar Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite, tua voz eu confiei Mas, Senhor, de contigo, gratificada Eu estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite, tua voz eu confiei Eu estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei Eu estou contigo, não te deixarei A liberdade é a liberdade é a poder, se cumprirá A liberdade é a poder se cumprirá Já vai começar a grande marcha a segunda marcha pra Jesus, amém? enquanto o trio puder ser um pouquinho todos vão ficar em posição atrás do trio para nós descermos em direção ao Correto Municipal proclamando que Nanduque é do Senhor Jesus Cristo, amém? o Correto é recado o Correto de Rio de Janeiro queremos também agradecer muito por isso, molhar e mobilharia queremos agradecer Liga Boras o Neve Panam construtora do Almo Tempo Gráfica Modelo Lojas Amigão Adeus Calçados Lojas Amigo Minas Pariga Eletro Azeba Posto Novo Horizonte Casa Churrasca Liga Boi na Brasa Casa Natal Perfeito Três Fronteiras Comercial Gomes e também queremos agradecer a Polícia Militar pelo apoio pessoal que está entrego abaixou o corpo e a cabeça no carro do fio queremos agradecer também o Tio de Guerra com a Paz Boi na Paz a Posto Aliança e a Revista Emocencial Amém? Revista Agora também queremos agradecer todos agora que está na calçada por favor fiquem em posição atrás do fio se pode alçar em qualquer festa vai começar a festa já começou Deus tu és maravilhoso tu és santo tu és Deus poderoso nós estamos diante da tua presença mais uma vez para te adorar pela beleza da tua santidade Senhor a ti pertence a honra a glória o louvor e o teu povo na cidade de Nanu que nesta manhã declara que Nanu que é do Senhor Jesus Senhor muito obrigado pela tua fidelidade para conosco muito obrigado Senhor pela tua graça que te ensina o derramada Senhor fica conosco neste dia para a glória do meu nome Amém e Amém Eterno Deus te adoramos Senhor por este esta manhã por este grande dia e o Senhor tem proporcionado para cada um de nós é que estamos nesta manhã ó Eterno Deus eu coloco na tua mão aonde meu Senhor nos exército é não que está sendo sacudido nesta manhã porque o Senhor é rei dos reis e o Senhor é do Senhor e que ama nas nações ser conosco em nome de Jesus Pai pois tudo te pertence tudo é teu meu Pai as riquezas te pertence tudo Pai está nas tuas mãos e agora neste momento nós estamos muito te agradecendo Pai por esta reunião maravilhosa que o teu povo está fazendo esta grande marcha em louvor ao teu nome em nome de Jesus vou tocar até 3 os farangos vão dizer Jesus Jesus 1, 2, 3 Jesus 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 eu falei que ia ganhar mas agora está ninguém perder todo o povo de Deus vai ganhar Jesus 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 para ficar mais bonito para ficar mais bonito para ficar mais bonito para ficar mais bonito Jesus Jesus olha que coisa linda que coisa maravilhosa mandou o dinheiro do Senhor Jesus Cristo então diz Jesus 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 é dinâmico e quem acredita levante a mão vamos ouvir agora a banda J.S. Singa adorando o Senhor oi missionário 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 E o meu orgulho de ser convidível e sempre a gente escutar Com as águas de um rio, eu grito a tudo que eu vou E o meu orgulho de ser convidível e sempre a gente escutar E o meu orgulho de ser convidível e sempre a gente escutar Com as águas de um rio, eu grito a tudo que eu vou Eu quero ser convidível e sempre a gente escutar E o meu orgulho de ser convidível e sempre a gente escutar E o meu orgulho de ser convidível e sempre a gente escutar o 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